CopSolution, venda, locação e manutenção de copiadoras, atendendo colégios, escritórios de contabilidade, de advocacia e papelaria. Na CopSolution você pode contar com equipamentos como a Kyocera M2035, que tem um ciclo mensal de até 50 mil cópias, e a Brother DCP7065, com um ciclo mensal de 5 mil cópias. CopSolution, telefones 22 3022 3432 ou 99846 8142. CopSolution, telefones 22 3022 3432, com um ciclo mensal de 5 mil cópias, e a Brother DCP7065, com um ciclo mensal de 5 mil cópias.